Doce ilusão Fazer a cor do amor, eu sei, é da cor dos teus olhos Olhos cor do céu, infinito azul, que eu mergulhei e me apaixonei Olhos cor do mar, esse mar de amar, que eu me aventurei sem pensar no cais Doce ilusão, todo prazer, simples canção eu fiz pra você cantar Comigo, ó meu amor, luz do meu viver Fala pra mim onde está você, não precisa dizer a cor do amor Eu sei, é da cor dos teus olhos Olhos cor do céu, infinito azul, que eu mergulhei e me apaixonei Olhos cor do mar, esse mar de amar, que eu me aventurei sem pensar Olhos cor do céu, infinito azul, que eu mergulhei e me apaixonei Olhos cor do céu, infinito azul, que eu me apaixonei Olhos cor do mar, esse mar de amar, que eu me aventurei sem pensar no cais Olhos cor do céu, infinito azul, que eu me apaixonei Olhos cor do céu, infinito azul, que eu me apaixonei